Valeu, valeu, valeu Ah, ah, ah Ai esse nome é homem, querido? Como é que assim eu gosto de ouro? Orière isso Como é que é? Mas Bostar o meu bolho Eu não deixei aqui, mas Bostar nada eu deixei aqui Mas Bostar 3 cabos Bostar 100% ainda Eu vou te dar a bolo É muito ruim Eu não sei se você está fazendo isso Não sei se você está fazendo isso Eu não sei se você está fazendo isso Eu não sei se você está fazendo isso Estão indo virando Você está esperando? Isso eu quero mais Eu acho que é isso Eu acho que é isso Vemus. Vemus. E o bravo é 1 e 3. 1 e 3 está 33% não, o velho. É o jame, é o jameu. É o jameu, é o jameu, é o jameu. É o jameu, é o jameu, é o jameu. O joi, o joi, foi o jameu, foi o jameu, foi o jameu aqui. Ah, velho. Eu já me deu 100 por 100, mano. Ouu, jameu, jameu. como é? eu vou ver o Santos o que é? é o Maricu, é o que é? ai! standaard standaard ah, é bom é bom é que eu quero dizer, que é que eu vou ler a coisa ela tirou ai, mas eu não quero ver ai, mas eu não quero ver a gente no, 60 grados Ou 60? Não é quando, Klaus, você vai usar um deck bet? Eu não entendo lá. Pai em cama normal, eu vou usar 60, senhor. Ah tia, meu coi, eu não sei pai, eu não vou pagar o bicho, então eu vou usar 90, senhor. Ah, para mim tem um deck bet, eu não sei quanto é bom. É tela, é tela. Andando, depende de qual tela está. Ah, você tem que ver com o coi, não tem que ver. Ah, eu vou ver se senta, diz para cá, meu coi, uau. Ah, falta de segura. Tira, vamos virar FIRE! Ah tia, eu vou pegar o seu deck, eu vou pegar o seu deck. Finalmente, eu vou pegar o bicho. O único que eu tenho para ver é que eu vou pegar um defensive bet. Clamps, bronze. Volume shooter bronze com quickdraw silver. Nada mal. É bom. Story. Isso aqui tá Miguel. Story. Viando aqui, conta que percentagem. Tire e três. Deixando não a cambia, eu vou passar por cima e segurar tu. A mim sabe o que vai lá. Tire e três. Tire e três. Não, eu sou tire e três. Sino? Não? É... Eeeeh Você vai me mover, mano Você vai me mover a fog? Você vai me mover a fog? Você vai me mover a fog? Não, eu vou parar para a fog Você vai me mover a fog? Ah, amor, eu não tenho que ter escrito, mas não é que eu não tenho que ter escrito. Horrible. Ah, não, eu não tenho. Ei, eu não tenho que ter feito. Ei, eu não tenho que ter feito. 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 9 9 9 11 11 11 12 12 12. 12 2 12 Wile e Ombluno. 12 12 12. 12 12 14 12 14 14 14 15 14 15 15 15 15 17 15 25 20 20 20 21 e ai 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 Ele vai babou, ele vai ui do bebê Ele vai dar um pibarico Nada babo ia haver Jovem, vamos acabar com ele, não sei o que perde Vai acabar com o cunho aqui, vai que é lolei Ocho e ocho Ei, Jovem vai ocho e ocho Ui, onde ele foi